E se a solução para a crise hídrica viesse do mar, hein? A dessalinização é a alternativa que alguns países encontraram para conseguir água potável. No Brasil, a técnica de tratamento de água do mar ainda é usada em pequena escala. Por esses tubos, a água entra salgada e sai pronta para beber. O segredo está em uma membrana que retém o sal e transforma a água do mar, ou salobra do sertão nordestino, em água própria para o consumo. A tecnologia, conhecida desde os anos 60, é utilizada em nove estados brasileiros. No arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, 60% da água que chega às torneiras vem do sistema dessalinizador. Na Paraíba, toda a água consumida nesse laboratório da Universidade Federal de Campina Grande vem dessa mini-usina, desenvolvida pelo pesquisador Kepler Borges França na década de 80. Uma água que nós temos, existe, é a água subterrânea, só que é uma água imprópria para o consumo humano. E essa tecnologia torna, de fato, ela potável. O processo já é utilizado em 150 países. É com ele que Israel enfrenta até nove meses de seca por ano. 50 usinas de dessalinização são responsáveis por quase 40% da água que os israelenses bebem. O metro cúbico em Israel custa 53 centavos de dólar, praticamente o mesmo preço da água brasileira. Os ganhos de escala compensam o alto custo de produção. Mas aqui o preço da água dessalinizada ainda é caro, cerca de um dólar e meio por metro cúbico. Apesar do avanço da tecnologia, a dessalinização da água ainda não é considerada uma opção para grandes centros urbanos afastados do litoral. Aqui em São Paulo, por exemplo, a costa está a mais ou menos 80 quilômetros. E, além disso, há o desnível de mais de 700 metros da Serra do Mar. Ou seja, a água precisaria ser bombeada, o que encareceria demais o custo da produção. Isso torna o custo de energia e de transporte praticamente inviável. Muito mais viável você recuperar os nossos bananciais e o nosso potencial hídrico que está no planalto de Piatininga. Esse professor de engenharia hidráulica acredita que as cidades litorâneas brasileiras muito provavelmente irão dessalinizar a água no futuro. E ele defende a utilização do sistema na região metropolitana de São Paulo para retirar as impurezas do esgoto. Além de aumentar a disponibilidade hídrica, ajuda a diluir eventuais contribuições de esgotos que são lançados ainda sem tratamento. Aí um recurso interessante, ainda caro, mas que pode ser uma solução no futuro, a curto prazo, inclusive. A tecnologia está aí a serviço da humanidade. A questão é como tornar tudo isso mais barato e acessível a quem mais precisa. Luiz. Sim, parece uma boa saída isso daí tudo, que desenvolva mais a tecnologia. Se aí hoje é caro, daqui a pouco fica barato. A questão é de uso constante e dilui essa conta para todos nós. Porque é muito preferível ficar dois dias com água e cinco sem, como estão falando, que vai começar agora. Seria um desastre. Até parou esse movimento. Os reservatórios estão subindo e parou esse movimento. Agora, a gente tem uma questão também que, além da dessalanização, Luiz, é despoluir os rios, né? Que são podres no Brasil. Podres no Brasil. E convenhamos, nós destruímos tudo. Olha a carta de Pedro Vaz de Caminha. Ele diz assim, aqui implantando tudo dá, porque as águas são fartas. Águas e árvores. Nós fomos destruindo árvores, destruímos águas, fomos destruindo tudo. Está irreconhecível. Pedro Vaz de Caminha hoje tomaria um susto, porque aquele Brasil que ele viu não tem nada a ver com o Brasil de hoje. Dia 1º de maio de 1500, ele redigiu essa carta. 27 páginas. Que horror que ele acharia hoje no Brasil. Mas começou com ele. Começou com ele gastando água, desnecessariamente, já cortando madeira e tudo, etc. Claro, com a escravidão em seguida, que veio em 1932 em São Vicente e vai por aí afora. Eles começaram a destruir, claro.